Fala, galerinha! Tudo bem? Aula 5 de revisão dos sólidos geométricos. Bom, para essa aula aqui, eu trouxe alguns carinhos que você já conhece, já vindo comigo. E eu quero que você me acompanhe, olha aqui, lá na página 125. Utilização do caderno, sempre essencial para o agnose do vídeo, perfeito? Porque é a página 125, pronto. Olha quem está lá, olha aqui, os elementos dos sólidos geométricos, tá ok? Então, abre para mim na 125, eu vou abrir aqui também, tá ok? Bom, olha ali a alerta. Página 125, elementos dos sólidos geométricos. Bom, aqui eu só vou mostrar o que eu vou estar falando para vocês. E, ah, gostaria dessas páginas aqui que estão antes desse capítulo que o senhor não falou. Calma, que tudo vai ser tipo agora, tá ok? Bom, rapidinho então, sólido geométrico, regular, alguns outros não. Esse aqui não, sólido regular, porque as medidas, para ser regular, tem que ser todas perfeitinhas. Olha aqui, o nosso octaedro, lembra dele? Lembra que eu falei que gostava muito dele? Então, continua gostando. Não sei porquê, mas acho muito bonito, uma faça. Qual é o que é o octaedro? Bom, sólido geométrico, nós temos alguns elementos importantes. Relembra comigo, esse cara nome, faça lateral, olha aqui, e faça superior e inferior, ok? Falou faça, falou em lados. As pontinhas chamam-se fértices e as linhas, nós temos as arestas, ok? Então, você tem face, vértice e aresta. Mais uma aqui, ó. Face, a base é uma face inferior, vértice padrão, olha a característica da pirâmide, lembra? O vértice padrão lá em cima, ele tá dando toda a base. E nós temos aqui embaixo, junto da base, aqui é uma curiosidade legal. Um, dois, três, quatro, tá vendo que tem quatro lados? Olha para a nossa pirâmide, vou virar ela de frente. Ela vai ter um, dois, três, quatro faces. Então, o número de arestas na base é igual ao número de faces abscónicos, tá ok? Aqui é uma dica bacana. Provavelmente, essa é uma pirâmide que isso funciona? Não, tá vendo? Você quer o prisma? Você já conhece. Olha lá, virei. Um, dois, três, quatro. Eu vou agora para cá de pé, tá aqui? Um, dois, três, quatro. Então, o prisma e pirâmide tem essa característica. O número de arestas na base é igual ao número de faces. Curiosidade bacana, tá ok? Olha lá, a altura da pirâmide, sai lá do centro, olha o meu dedo aqui embaixo, sai lá do centro e vem até o vértice. Aqui é considerado a altura da pirâmide, que não é essa linha aqui, tá bom? Aqui é uma coisa do lado do ensino médio. Para você, sai do centro e até aqui em cima, ok? Bom, professor, o senhor falou que a gente vai conversar um pouquinho sobre os outros conteúdos, tá bem? Sim, nos outros conteúdos nós temos polígonos. E eu falei aí no vídeo, aí, cara, qualquer coisa, volta lá para o comentário do nosso vídeo que tá lá. Poli vem de muitos e gomos vem de ângulos. Então, olha aqui, ó, a base, a lateral do seu polígono é um polígono, tá ok? É um polígono porque tem vários ângulos e aqui você tem arestas ligando o caderno do leio. Isso é um polígono, polígono de vários e gomos de ângulos. Esse aqui é um polígono. Poliégono é sólido, é o seguro. Lembra do vídeo que eu tirava aqui? Se eu tiro o pé sólido, lembra que quando era desenhado um triângulo, se eu pego, ele não pega, ele é plano. Então, figura plana, não pega, sólida, pega, ok? Corpo redondo, característica, a base é arredondada. Corpos redondos não têm arestas, tá ok? Só tem uma base e uma área, área lateral. Então, só saber que esse cara aqui é um não polígono, tá bom? Então, tudo que tiver base redonda, é um não polígono. Lembra que tinha mais uma mesma, na minha última aula, lá, de sólidos? Hum, se você disse cone, você acertou. Tinha um cone lá, a base dele também é redonda, só que ele tem uma pontinha. É o nosso cone de sorvete, é a mesma castanha de sorvete. Lembra disso, tá bom? Fica a dica aí, ó. Bom, o teu cilindro, ele é um corpo redondo, porque a base dele é arredondada. E aqui, aqui na área lateral, na verdade, é uma só, tá vendo? Professor, como que fica esse cara a planificar? Bom, a parte da planificação dos sólidos, a gente vai ver melhor esse lado até a aula, porque aí eu preciso que vocês estejam anunciando isso daqui. Eu preciso que vocês vejam que isso daqui está à mão. E aí, você vai ver o que é a planificação dele. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Vamos lá, o octaedro, porque eu não posso deixar de falar do octaedro para você. Octaedro regular, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, são oito triângulos idênticos, todos cruzadinhos um no outro, formam o octaedro regular. E, claro, agora eu não vou deixar de falar, está a origem da bola do futebol. A origem da bola em si, né? Futebol, futebol, basquete, desporta, futebol. A origem da bola, que é o dodecaedro. Eles começaram a aumentar a quantidade de faces, a partir desta aqui, e aí, acabou chegando na ideia do círculo, no caso da esfera. Círculo não, né? Da esfera, ok? Bom, o dodecaedro, ele é um sólido regular. Ele tem doze partesinhas aqui iguais, idênticas. E a parte do dodecaedro, olha aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, está vendo aqui? Vou até olhar para você, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É um polígono de cinco lados, chama-se pentágono. Então, o pentágono, ele é uma das faces do nosso dodecaedro, tá ok? Essa aula de hoje, então, era só para relembrar para você a questão dos sólidos geométricos, dos poliedros. 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 Presta atenção. Poliedros e não poliedros, que são os corpos redondos. E lembrando que o não poliedro também pode ser um cara assim, que tem um furo no meio, um buraco, uma cavidade. Pode ser um cara que parece que em cima ele é tudo bem quadradinho, tem vários vértices, só que ele é arredondado na parte de baixo, não pode ter curva. Tem curva, tem furo, não é mais poliedro, tá ok? Ou se ele for redondo, também não é mais poliedro. Perfeito? Kituano, espero que tenha revisado uma coisa bacana. A postila, toda a sua para desenvolver. Vamos voltar lá para lá. Demorou um pouquinho, tá legal? Demorou um pouquinho para pegar, não tem problema. A postila, toda a sua para desenvolver, não esquece. Todos os avos que estão abertos, eles estão abertos provavelmente até dia 24 a 34 aí, tá ok? Então, todos eles têm um tempinho para você estar fazendo. Professor, é obrigatório fazer todos os avos? Pelo momento, você não é obrigatório fazer todos. Seria muito bacana se fizesse. Aprende muito mais. Mas a obrigatoriedade do avo, por enquanto, não é. O que é bacana comentar é que você vai lá na plataforma, o avo que você vai fazer, ele é vinculado com o conteúdo que você está vendo. Então, se nós estamos vendo sólidos geométricos, o avo que você vai fazer é o avo de sólidos geométricos. A última aula, lembra do vídeo passado? Grandezas e medidas? O avo que você vai fazer para procurar é o avo de grandes medidas. Profissionalmente, eu tenho aqui com a minha mãe e meu pai, está tudo aberto, o que eu faço? A nossa ideia de deixar tudo aberto para você é que você tenha mais tempo para desenvolver e não se preocupe com relação a datas. Você pode ter essa flexibilidade de fazer um hoje, um amanhã, um daqui a dois, três dias. Lembrando, para respeitar a data de validade do mesmo. Tá ok? Pessoas, beijo do profiliano. Até a próxima aí. Seremos em salva, se Deus quiser, que vai dar certo. Tá bom? Abraço. Abraço.